Música Muito boa noite Boa noite, obrigado Boa noite a todos e a todas Obrigado pelas presenças Sempre honrosas Futebol em trânsito Começou a ser escrito Em 23 de julho de 1978 Quando publicamos no Jornal da Manhã Páginas dedicadas Ao Independente Atlético Clube Entrevistando Álvaro Diniz de Deus, volante Nataliba Guaritaneta, coronista Jorgio Facundo, falecido recentemente Jota Pinheiro Leveson Araújo Nenê do Chaparral Moisés Salum E Raul Jardim No mesmo mês O perfilado da vez Foi o Clube Atlético Abadiense Com o empolgamento de Aráudio Pereira Mello O Chim Fausto Humberto Nascimento José Rezende Júnior Quebra-cunha Fio Bartonelli Nelson Freire Paulo Martins dos Santos E Wilson Rezende da Cruz Estão percebendo Estão percebendo que são personagens Que já faziam história Desde os times Naquele período Você tem que fazer bem antiga Realmente é um livro de história No mês seguinte As páginas foram dedicadas Ao Nacional Futebol Clube Com depoimentos Jair Matar O Barbar Kauri Que é um grande técnico É um inovador técnico Do futebol em Iberaba Doutor João Herpes Filho Soltan Matar O filho Também eu estou aqui O senhor Chico de Sina Jorginho Abude Luiz Sicílio E Rebeca Sede-se matéria Sobre a Associação Atlética Merciana Com depoimentos de De Chalma Alecar França O João da Merciana Leopoldo Pardi E Paulo César Pardi O João da Merciana Que tinha aquela barbearia Praticamente na praça Do Eduardo E forrada Com imagens Da Merciana Imagens maravilhosas Por fim Em outubro O perfil Foi um esporte Com o Fabrício Com depoimentos De um do Blancato Que conheci Nas oficinas Do Lavoro e Comércio Mais tempo, hein? O Oswaldo Corá Boquinha O Wilson Fernandes Rodrigo famoso Ticrila A filha Heloísa Está presente E essa apresentante Está terrível Chamada Terrível Torcida Feminina A Ione Santana E a Maria Martim A filha Então O livro Na verdade Teve origem Nessas reportagens Já Por si mesmo Históricas A dimensão Histórica Do Berabe Esporte Clube Me inibiu Para que o perfilasse Numa página De jornal Mas na reta final Da edição Do livro O alvo Rubro Ganha espaço Merecido Com restituição Histórica E depoimentos Do já saudoso Na escola Gonzaga De Oliveira Além de considerações Históricas Ali estão Juga Papo Paulinho Do Ibiá Tati Tomizinho Paulo Cristiano E Vandir Daí em diante As reportagens Dormiram Por décadas No arquivo Até que O amigo E o cansável Guido Milharinho Batalhador De nossa história Me instigou Para que as Complicasse Em formato De livro O Gui Me animou A fazer Porém A minha maneira Contextualizando-as Levando-as A outras direções Acrescentando Estudos E análises Dizendo As razões E os porquês Da minha investida Numa área Que não é Particularmente A minha É desta fase Final de construção Do meu livro O trabalho Que crê Imédito Da reconstituição Mesmo Que parcial Da história Do futebol Do ginásio Diocesano Depois Marista Ali estudei Por sete anos Fazendo Ginasial E científico E de lá Trago Histórias Prazerosas É importantíssimo Acetuar Que há 120 anos 1903 Os maristas Apresentavam Aos estudantes E indiretamente A toda a cidade De Uberaba A primeira Bola Bola de futebol A Marista E de Newton Os maristas um deles Gramado, no São Luís, ocupando toda a área do condomínio que conhecemos hoje como Morada das Fontes. Se imagina, os campos de futebol ocupavam uma área tão grande que neles, nessa área, quando foi construído o recanto, moravam Morada das Fontes, logo atrás do colégio, em frente ao antigo Berão Esporte Clube. Nas décadas de 1910 e 1920, o Diocesano Futebol Clube disputou partidas com os principais títulos da cidade. Para reconstituir o clipe esportivo do colégio, conto com o depoimento dos ex-alunos, doutor Antônio Sebastião da Costa Carvalho, Jorge Abdel e Estevam, que vem de Rio Preto para o lançamento, entre a esposa Adriane, que acabou de ganhar o Netinho Dante, Mário José Saad, Vitor de São Paulo, Rafael Abrão Abdeluz de Belo Horizonte. E infelizmente não estão aqui os mais importantes jogadores saídos do Diocesano, que são Gastão Aristides Fortuna Borges e o Sabino Arondo Ferralho, que aqui é apresentado pelo filho e o ator Arondo Ferralho.